E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, hoje eu vou encontrar uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo. Uma pessoa que já gravou aqui no canal, né? Já gravou aqui, mano, bastante tempo, né? Inclusive, tem vários vídeos com ela aqui no canal, que no caso de quem eu tô falando é a Bruna. Não sei se vocês lembram aí da Bruna, mas a Bruna, ela gravou bastante com a gente na primeira casa de gravação que teve e na segunda. E após isso, mano, eu não vi mais ela, porque eu lembro que ela tava namorando, tá ligado? Eu não sei se ela casou, teve filha, assim, eu acho que filho não teve não, nem casou, sabe? Mas não sei, ela se prendeu, né? E aí, mano, eu nunca mais vi ela. E quando foi, de repente, esses dias, mano, eu olhei, tá ligado? Lá no Insta, e lá tava ela. Aí eu pensei, falei, mano, a Bruna, a gente gostava muito dela aqui no canal. Eu gostava bastante de gravar com ela, ela é uma ótima pessoa. Vocês também gostavam muito dela, né? Inclusive, ela é uma pessoa que já se ferrou muito aqui no canal, né? Tipo, a gente já trolou muito ela. Foi aí, então, que eu tive a ideia de convidar ela pra vir aqui na casa de gravação pra conhecer, né? Afinal, nesse tempo aí que eu não vi mais ela, ela não conheceu nem a última casa de gravação, aquela que era tudo verde, né? Até as lâmpadas eram verdes. E essa casa aqui também. Então, mano, o negócio é o seguinte, ela tá chegando aqui em casa agora. Falta, acho que, uns 2, 3 minutinhos pra ela chegar. E vamos ter esse encontro com ela aqui hoje, depois de muito tempo. Vamos ver o que ela vai achar da casa. Vamos ver se a Bruna tá muito diferente. Vou esperar ela chegar ali. Na hora que ela chegar, eu volto com vocês. Já vai deixando o like nesse vídeo aí e se inscreve aqui no canal também. De repente, se vocês acharem que a gente deve fazer alguma trollagem com a Bruna, comenta aqui também que eu vou estar lendo aí os comentários, beleza? Gente do céu, olha quem chegou aqui. Oi, gente. Como que você tá? Tudo bem? Tudo certo e vocês? Como vocês estão? Por aqui tá de boa, não sei a galera, né? Ó, quanto tempo, hein, Bruna? Meu, foi tempo, né? Caramba. Gente do céu, eu assumi. Quanto foi a última vez que eu te vi? Nossa, meu, faz muito tempo. Eu até falei pra galera aqui, gente, eu não sei direito como que anda a vida da Bruna. Eu não sei se, sei lá, tinha casado, teve filhos aí. Vixe! Não? Se soubesse da minha vida, Mike. Não, depois você vai ter que me contar um pouco disso aí, hein? É, eu tenho que contar. Depois você vai ter que me contar um pouco. Mas, ó, dá um abraço aqui que eu tô com saudade. Ai, galera, eu tô com saudade dela. E, mano, eu gosto da Bruna porque eu me sinto tão alto. Ai, Mike, que mentiroso. Gente, olha isso aqui, ó. Galera, eu me sinto mó alto perto dela. Ai, para, Mike. Inclusive, galera, o dia que eu chamei ela pra vir aqui pra ela conhecer a casa e tal, ela tinha postado uma foto na frente do espelho, só que ela tava muito alta em relação à pia. Eu falei, ó, Bruno, pelou que é um banquinho aí. Você é folgado, né? Meu, meu, mais recebido. Olha, fala pra você. Não, mas eu só tô fazendo uma observação aqui, né? Você sabe que é nóis. O negócio é o seguinte, velho. Você não veio aqui. Não foi nem na outra casa, né? Também, né? Não, na outra casa eu não fui, meu. Entra aí, então. Vamos conhecer, ó. Aqui, Ana, já tá na parte que eu gosto muito da casa. A parte que fica a comida. É, a cozinha, né? A cozinha é o meu lugar preferido, sabe? Meu, porque é grande, né? Eu já sou de entrar, já dá pra ver, já. A cozinha aqui é bacana, né? Tipo, só não tem muita coisa na geladeira. Agora que tô com a casa junto com a minha mãe, então, não sou... Não. Tá feio, hein? Nossa, mãe. Ó, mostarda é o que não falta. Mostarda, mostarda. Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola. Você não sai dessa vida. Ó, mas essa aí é zero. Eu mudei, viu? Mudei, agora a Coca-Cola é zero. Ó, bom, essa daqui é a cozinha. Eu vou mostrar pra ela aqui a salinha de gravações, que é o meu lugar preferido nessa casa. Depois da salinha da Revoada, é claro. Ó, cheguei aí. Salinha da Revoada? É, salinha da Revoada. Nossa, tem até o nosso aqui, gente. Ó, tem a salinha de gravação, ó. Tem tipo um estudezinho. Olha as plaquinhas dele lá. Então, é. Nossa, gente, que parede top. Ó, aqui, ó. O logo 021. E aqui, ó, tá todos os carros que eu já tive. Eu acho que você já conheceu alguns deles aqui. Deixa eu ver, ó. Esse daqui, não foi? Você já andou nesse aqui comigo. O Audi branco. Lembra do Audi branco? Ah, tá. Acho que eu lembro. Teve esse aqui também, ó. O Audi A5. Que você, Letícia, fingiu que bateu, né? Aham. Merece já um trollagem. Só por isso, hein? Esse aqui você conheceu? Não. Aquela BMW vermelha? Conversível? Ah, foi ela que eu andei com você, não foi? Foi também? Foi, eu andei com você. Ah, foi mesmo. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Não, esse aqui é o Corvette, eu tive ele ano passado. Nossa, eu tenho uma saudade dele. Nossa, mãe. Caiu ali. Eu tenho uma saudade desse carro? Você não tem noção. Esse daqui é o que você tem agora? Esse é a cabionete. E ali o chevetinho, que não tá em casa hoje mais. E o Runeira. Eu gostei desse. Esse é o ano. Esse aqui é o que mais corre de todo. Tá até com a escadinha em cima. Esse aqui é o que mais corre de todo. Ele é o mais veloz mesmo? Fala isso, se eu tô mentindo. Olha lá, mãe. Que tão maravilhoso. Caiu o troço no chão aí. Não, a BMW sempre foi bomba mesmo. Até aqui ela dá trabalho, ó. Meu Deus do céu, aí. Arrumou. Depois eu organizo. Não, não, mãe. Mas olha só, gente. Essa casa tá muito... Patinete. Sabe andar? Não, eu vou parar. Deixa eu ver. Ó, o patinete é fácil. Agora eu quero ver você andar... É mesmo? Eu quero ver você andar no hoverboard. O que que é esse negócio? Aquele vermelho que tá bem ali. Quer fazer um teste? Ai, não. Aquele aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, chega aí, ó. Ó, aqui também tem mais um espaço, ó. Aqui tem umas luzinhas. E tal, né? Tipo, aqui é bom pra gravar, sei lá. Tik Tok, alguma coisa, sabe? Mas, hein? Quero ver se você sabe andar nisso aqui, ó. O hoverboard. Quer ver? Vou te mostrar. Vou fazer uma leve demonstração. Eu já vi você andar aqui esse negócio. É muito bom. Vou te dar uma leve demonstração. Vamos ligar? Você nunca andou? Você já viu andar, mas não andou? Esse negócio é coisa de coisa ali. Você viu por vídeo, não foi? Não, eu já vi você. Você tinha que se ter esse negócio faz tempo. Faz tempo. Esse aqui é um dos meus negócios de gravar vídeo preferido aqui no caso. É, eu lembro que você andou na outra casa lá, ó. Ó, esse aqui, ó. Eita, pega. Ó, você vai andando aqui, ó. Eita, pega. Nossa, só porque esse daqui... Nossa, é meu. Você tá me deixando nervoso, cara. Sério? Tá me deixando nervoso aqui. Eu fiz eu cair aqui do negócio? E aí, eu... Eu não consegui andar com esse negócio aí, ó. Aí, rapaziada. Na hora, você... Será que você consegue? Será que acerta? Olha, isso aqui é bom pra fazer um clipezinho. Olha o jeito que eu vim aqui, galera, ó. Nossa, sério, velho? Nossa, que legal, mano. Isso aqui dá pra fazer uma gravação muito louca, ó. Quer ver? Vamos fazer mais um aqui, ó. Pega esse efeito aqui, galera, ó. Depois o Bruno vai ver no vídeo, ela vai ver. O jeito que vai ficar bom, ó. Quer ver, ó. Tá vendo que daqui a pouco vai se atropelar aqui. Ó, o negócio é o seguinte. Será que ela vai conseguir andar? Faz o seguinte, ó. Ó, vou descer. Tá aqui. Chega aí, ó, vamos ver. Ai, Mike, eu não vou conseguir. Você vai ter que me ajudar. O que que é isso? Eu não coloquei meu pé. Você tá me atropelando? Ó, vamos ver se você vai conseguir sem a minha ajuda. Tem que subir com os dois pés em cima. De repente? E com a inclinação do pé, você vai andando. Não vai dar. Vai, tenta equilibrar. Agora que eu já piso, ele já vai lá. Ó, Mike. Vai morrer. Ó, vai fazer o seguinte, Bruno. Vai fazer aqui, ó. Vai colocar um pé no canto. O outro lá no outro canto. Tá, mas eu já tenho que colocar de repente? É, tu é. Dá a mão aqui. Não, Mike, eu tenho que segurar no seu braço. Vai dar uma vez, vai dar uma vez. Vai dar uma vez. Não, eu não gostei. Ó, faz o seguinte, faz o seguinte. Parece o peão da casa própria. Mas não, 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 pera. Pera, você tá indo bem. Não, Mike, não tô indo, não. Mike, Mike, Mike. Mike, se eu não ficar sem o tempo, você vai apagar. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, tá rodando. Tenta só dar pro outro lado. Não vai, Mike. Eu tô paralisada. Pera, ó. Pera, pera, pera. Dá um ajustado nos pés. Pera, pera. Ai, deixa eu esperar que eu vou... Centraliza bem no meio do pé direito aí. Pera, calma. Ei, o seu pé direito tá torno. Você tem que deixar ele mais pra frente. Eu tô passando. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Calma, então. Vai, vai, vai. Foi muito. Aí, ó. Agora é o seguinte. Fez igualzinho o peão do Silvio Santos. Mas você tá com uma característica boa já pra andar nisso aí. Ai, Mike, eu não tô... Gente, pelo amor do cara, nem feio a minha cara nesse vídeo. Você já andou nisso aí. Eu odeio, Mike. Falou, como é que é? Ai, gente, se eu tivesse... Ele é autodidata aí no baseado. Você já chegou andando. Oi, Mike, pelo amor do céu. Eu não gostei desse negócio. Pra girar, você vai ter que dar uma apertadinha no calcanhar e pisar um pouco mais com a ponta do outro pé, entendeu? Nossa, meu. Pro lado que você quiser girar ele, você pisa com a ponta do outro pé. Ah, tá. Porque o que você pisar no calcanhar, você vai pra trás. Ah, tá. Entendi, tá. Vamos ver, vai. Tá nem precisando segurar ela. Eu também já entendi. Ó, tá indo de boa. Ai, que amor. Tá de boa. Que sorriso. Ó, deu bem, velho? Ela mandou bem. Imagina se eu cair lá fora, ó. Não, mas ela rodando foi engraçada, hein? Porque ela pisou ali, velho. E foi rodando pra outro lado. Não, por que jeito eu pisei? Eu só pisei de um lado só? Não sei. Nem a Nasa explica o que aconteceu aí, viu? Ah, tá aqui, ó. O que aconteceu aí. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Ela dominou. Nossa. Ela acabou com tudo aí, ó. Ó, fez o seguinte. Vou mostrar o resto da casa aqui pra você. Você consegue pular daí de cima? Será que ela consegue? Dá um pulo. Nossa senhora. Mou. Nossa. Mou. Você dá uma loquinha pra levantar? Ai, eu vou. Rapaziada, que tomo. Viu o Ani, velho? Eu tinha assim. Foi nessa hora que eu quis levantar, hein? Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. O pior é que eu filmei certinho, velho. Ai, mas vocês também chegam. Olha, eu vou voltar pro seu canal, né? Essa situação não dá. Já chegou. Nossa, mas que duro. Mas machucou? Ai, me machucou. Machucou? Mas bateu a bunda? Bateu a bunda no cotovelo. Ah, mas igual um airbag. Isso aí não machuca, não. Ai, já tá bom. Tô vendo um pouco. Tá bom, já tô recuperada, gente. Tá pronta? Não, eu não vou andar com esse negócio, não. Nunca mais vou. Então vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vou te mostrar o resto da casa, então. Quer ir de hoverboard? Não, não quero. Certeza? Eu achei que era fácil pular. Na hora que você falou, pula, daí eu fui. Ó, chega mais, chega mais. Aqui, ó. Só não vai cair na escada, hein? Me dá pra cair na escada, ó. Ó, entra aí, entra aí, ó. Entra aí pra cá. Ó, aqui, ó, é o meu quarto. Né? Ó, tem tipo, ó. Olha, o meu cantinho pra usar o computador. Tal. Guarda-roupinha. Né? Guarda-roupinha não. Esse guarda-roupa aqui, mano. Eu não sei por que tem tanta porta, né? Você já sentou aí? Deixa eu te falar que é gostoso. Oi, por que tanta porta assim? Você não é mulher? Então, eu não sei por quê, mas... Mulher que tem que ter um armário. É quando eu aluguei, já veio assim, sabe? Ai, eu tô lembrando do meu tombo, que minha mulher tá doendo, velho. Ai, mas olha... É um capote. Ó, vou te mostrar mais um pouco aqui da casa, né? Que se não for abrir essas portas, esses guarda-roupa aqui, veja, vai até amanhã. Ó, banheira logo ali, né? Tem um outro banheiro aqui também, se quiser usar, né? Um quartinho, um quarto aqui de visita, tal. Nossa! Um quartinho de visita. Aqui, ó, é a salinha onde fica os equipamentos, né? Tem várias coisinhas aqui. E agora, vou te mostrar o meu lugar preferido da casa, sabe? Onde é? Na minha opinião, né? O meu preferido. Não sei se seria o de vocês também. Que é a salinha da revoada. Ah, é lá embaixo? É descendo logo ali, você vira à direita. E essa escada é ruim mesmo. Ela é espiral esquisita pra caramba. Então, aqui era pra ser alguma coisa, mas aí eu acabei guardando o simulador aqui, né? Simulador que tá sem volante. E aqui, ó. Nossa! Isso aqui que é a salinha da revoada, você já sai do fogo, né? É, eu já tentava. E dá pra ligar a luz aqui ainda, né? Sabe por que eu ia ligar a luz? É a salinha da revoada. A salinha da revoada, tem o Nagas ali, sofazito. Esse sofá que eu tenho faz tempo já, né? Você já viu ele na outra casa. E aqui o fundão, ó. Chega no fundão aqui pra você ver. Temos o fundo, né? O R8, a camionete não tá ali, mas... Ó, fundão ali, ó. Piscininha, né? Tá, churrasqueira ali, ó. Botinha que eu vou sortear, minha XJ. Ali era pra estar o R8, a camionete. Um pneu velho do Chevette. Fundão aqui é legal também, pra se divertir, pra... E essa piscina aí, ó. Falar pra você, tem uma coisa, velho. Eu não entrei nessa piscina ainda. Você podia me ajudar, hein? Sério que você não entrou? Vamos reunir uma gangue aqui, pra inaugurar? Vamos. Nossa, passou da hora, meu. Convidar umas pessoas aqui, pra ajudar nós a pular aqui nesse negócio. Então... Nem precisa de ajuda, né? Hoje tá chovendo, mas no calor, meu, acho que vai que vai, né? Meu, aqui em Londrina é assim, né? Às vezes chove, faz o calorzão. O que que você achou aí? Meu, essa casa é muito grande. Grande? Pelo amor de Deus. Você não pega a casa pequena, né, mãe? Mas é menor que a outra lá, não é? Não, é menor, mas nossa, bem grande também. Eu tava com saudade sua. Meu, quanto tempo, hein? Tava mesmo? Tava, com saudade, ó. Eu também tava. Galera, do céu, quanto tempo. Gente, eu conheço o Mike desde 2017. Acho que eu comecei a gravar com ele desde 2017. Gente, isso já faz tempo, hein? Faz tempo, ó. A gente tá em 2021, mas faz muito tempo. Será que eu mudei? Você acha que eu mudei? De 2017 pra cá? Ah, sim, você mudou, hein? Será? Mudou, hein? Ou a cara continua a mesma? A cara continua igual, viu? De bebê? Cara de bebê, cara de nenê. O cabelo eu mudei, ó. Eu cortei. O cabelo tá diferente, o cabelo tá mais claro, ó. Claro. E fiz mais tatuagem também, ó. Um monte de tatuagem eu fiz. Você não tinha isso aí, né? Eu não tinha, nossa. Eu não tinha várias, ó. Meu Deus, tá toda rabiscada. Aqui. Mudei, velho. Ô, louco. Foi muita coisa que aconteceu, minha gente. A gente acorda pra vida, entendeu? Ó, vou fazer o seguinte, então. Vai fazer um sol na inaugura daquela piscina ali. Nossa, fechou. Fechou, então, rapaziada. Ó, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí. Comenta aí quem lembrava da Bruna, quem tá conhecendo ela agora, quem tá conhecendo ela agora. Fala aí o que achou dela aí. Puxa, Maria. Imagina essa brícola de volta, gente. Bom, vou fazer o seguinte, segue a gente no Instagram lá. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí